Alesc-se de encontro estadual de segurança alimentar e nutricional. Justiça eleitoral reabre alistamento eleitoral. O primeiro encontro de gestão de processos de negócio do governo de Santa Catarina acontece aqui na Assembleia. E ainda, alta de casos positivos de testes de Covid acende alerta sobre nova onda da doença no país. Essas são algumas das manchetes do TVL Notícias, que começa agora. Olá, boa noite. De acordo com a Rede Pensam, 33 milhões de brasileiros passam fome. Em Santa Catarina, os números ainda não foram relatados. Para capacitar servidores municipais e discutir o tema, a Alesc recebeu o Encontro Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. A Assembleia Legislativa sediou o Encontro Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional no Plenarinho. O evento contou com uma programação que incluiu temas sobre o Plano Municipal de Combate à Fome e o Programa Lixo Zero. A fome em Santa Catarina, como todo o Brasil, a gente tem hoje cerca de 33 milhões de pessoas em insegurança alimentar e nutricional. Então, na pandemia, isso agravou. Então, hoje o Estado está trabalhando não só no Plano de Segurança Alimentar e Nutricional, mas também no Programa Alimenta Brasil, com recursos do governo federal, para que a gente consiga fazer com que os alimentos cheguem nas pessoas que mais necessitam. No Brasil, segundo a Rede Pensam, atualmente 33 milhões de pessoas sofrem com a fome. O cenário também impacta Santa Catarina, mas o número de pessoas e os diferentes graus de insegurança alimentar no Estado ainda não foram disponibilizados. O objetivo é fortalecer a política pública e capacitar servidores municipais, conselheiros e membros dos conselhos municipais e câmaras intersetoriais de segurança alimentar do Estado. Para nós é importante reavaliar toda essa questão da insegurança alimentar, porque nós estamos chegando em Santa Catarina a praticamente 900 mil pessoas com insegurança alimentar. Isso é 12% da população catarinense. Nós não podemos fechar os olhos para essa população. Nós temos que agora reavaliar o que foi feito, o que deu certo, e a partir daí criar algumas pautas, algumas linhas de ações para que a gente possa discutir também com o novo governo do Estado, discutir com o governo federal que ações podem ser feitas para que a gente possa reduzir o número de pessoas que sofrem com a fome, com a falta de alimentos e a gente trazer mais dignidade para a população catarinense. O desafio é aumentar o número de adesões ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CISAM. Dos 295 municípios catarinenses, apenas 31 estão cadastrados junto ao Ministério da Cidadania. E o deputado José Milton Schaefer, do PP, prestou homenagem aos profissionais da administração em comemoração ao Dia do Administrador. Durante a pandemia, a necessidade de uma política hospitalar que garantisse o repasse de recursos públicos para as unidades de saúde distribuídas pelo território catarinense ficou ainda mais evidente. A construção da legislação que garantiu as condições para que hospitais filantrópicos e Santa Casas pudessem atender a sociedade foram feitas na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Um personagem importante neste processo foi Adriano Ribeiro, homenageado pelo Parlamento Catarinense representando os administradores do Estado, pela comemoração do Dia do Administrador, que ocorreu em 9 de setembro. É o orçamento que faz o subfinanciamento, que é a pior parte do sistema, dá retorno para a rede e a rede oferecer melhores serviços. Então, em leitura do orçamento, nessa parceria com a Comissão Ministra do Orçamento, nós já tivemos uma coisa fantástica, que é a política hospitalar catarinense, que nasceu nesta casa. Todas as ações de Covid de Santa Catarina que impactaram diretamente foram dessa casa. Então, essa é a importância da parceria, da minha atuação como administrador. A iniciativa da moção foi dos deputados José Milton Schaefer e Marcos Vieira e foi aprovada pelos 40 parlamentares da Assembleia Legislativa. O Adriano tem servido de elo, de orientador, de praticamente todos os hospitais filantrópicos de Santa Catarina, ajudando no planejamento dessas instituições e melhorando a gestão, o que resulta também na melhoria no atendimento à saúde do catarinense. A seguir, o primeiro encontro de gestão de processos de negócio do governo de Santa Catarina aconteceu aqui na Assembleia. Estamos de volta com o TVA Notícias. E a Assembleia Legislativa sediou um evento com cases de sucesso aplicados especialmente no governo do Estado e seu impacto positivo na gestão de processos de negócios. Veja os detalhes com o repórter Rubens Cardiga. Em muitas oportunidades, a sociedade cobra, e com razão, que o atendimento e os serviços oferecidos pelo poder público sejam eficientes como aqueles que a pessoa tem ao utilizar um serviço ou comprar um produto de uma empresa privada. E é nesse espírito que a Secretaria de Administração do Estado promoveu o encontro na Assembleia Legislativa. Mostrar como que o Estado está organizando seus processos, estruturando junto com os órgãos, repensar os processos para que a gente consiga entregar melhores serviços à sociedade, serviços mais ágeis. Nesse mundo que todo mundo tem pressa e urgência de entrega de resultado, o Estado não pode ficar para trás. O evento, chamado de EPROC Day, Encontro de Gestão de Processos de Negócios do Governo de Santa Catarina, foi a maneira encontrada pelos gestores para trocar experiências com os diversos setores da administração estadual e mostrar os resultados já conquistados nos últimos cinco anos. A gestão de processos é fundamental em qualquer ramo de negócio. E essa é uma missão que nós recebemos lá no início da gestão. É um dos projetos da Secretaria de Estado da Administração. Então, ou seja, mapear e identificar quais são os processos vai otimizar, sob maneira, os serviços prestados. Ou seja, a função da administração pública, do Estado como um todo, é prestar um serviço público de qualidade. E a gestão dos processos vai ao encontro desse objetivo. Com grande experiência na consultoria de empresas tecnológicas em todo o país, Maurício Bittencourt trouxe a experiência do mundo corporativo para a abertura do evento. São práticas muito utilizadas nas empresas privadas há muitos anos e também já usadas nas públicas, mas como a gente pode incentivar e trocar experiências aqui no evento para que as organizações possam fazer uso dessas técnicas e também incentivar outras pessoas, outros grupos aqui a criar seus escritórios de processos, montar suas cadeias de valor. Um dos exemplos utilizados durante o evento foi o programa de atendimento a vítimas de violência que reuniu órgãos do Estado e que permite acelerar a resposta que cada setor precisa dar para atender o cidadão. Saúde, segurança pública, bombeiros, polícia militar, Instituto Geral de Perícia e a Secretaria de Assistência Social. Então, cada um já tinha o seu protocolo individualizado, porém não existia uma coordenação. Então, a gente está colaborando junto com eles para que esse protocolo seja integrado e envolva todas as secretarias para quando um cidadão tiver que ser atendido por esse protocolo, cada órgão saiba exatamente o seu papel e o momento que ele tem que atuar. E já é possível fazer o alistamento eleitoral ou pedir a transferência do domicílio eleitoral. O TRE de Santa Catarina volta a receber os cidadãos após o intervalo provocado pelas eleições gerais de 2022. Com o fim do período eleitoral, Os cidadãos que quiserem já podem fazer o alistamento eleitoral e transferir o local de votação, por exemplo. É o que a Justiça chama de cadastro eleitoral, que recomeçou no início de novembro. As operações de autoatendimento pelo site do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina também já estão disponíveis. Para realizar o atendimento de forma presencial, é preciso agendar ou pelo site ou pelo telefone do TRE catarinense. Ainda não vai haver coleta de biometria, que será anunciada futuramente pela Justiça Eleitoral. O alistamento do eleitor já pode ser feito a partir do aniversário de 15 anos de qualquer cidadão brasileiro. Mas o exercício do voto só pode acontecer após os 16 anos, ainda de forma facultativa, de acordo com a legislação eleitoral brasileira. A partir de 18 anos de idade, o alistamento eleitoral é obrigatório, exceto para quem estiver cumprindo serviço militar, que também é exigido por lei no país. O alistamento eleitoral ocorre quando a pessoa fizer o primeiro requerimento como eleitor. Em seu nome, não houver inscrição em nenhuma zona eleitoral do país ou no exterior. Ou, no caso de a única inscrição registrada em seu nome, estiver cancelada por determinação de autoridade judiciária. A partir de agora, também é possível alterar o domicílio eleitoral por meio de transferência. É necessário ao eleitor comprovar o vínculo de residência. É possível usar outro critério para a escolha de domicílio eleitoral, como afetivo, familiar, profissional, comunitário ou de qualquer outra natureza que justifique a escolha do município. Opções que também vão demandar comprovação. A revisão é a operação para trocar o local de votação no mesmo município ou atualizar os dados cadastrais. É possível fazer todas essas operações de forma digital pela plataforma Título Net. E essa, gente, é para os estudantes, hein? A UDESC já está com as inscrições para o vestibular de verão de 2023, que contará com 1.265 vagas para 49 cursos presenciais da instituição de ensino. Estudantes de todo o Brasil já podem realizar a sua inscrição para o vestibular de verão 2023 da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. A instituição de ensino irá oferecer 1.265 vagas para mais de 49 cursos presenciais em nove cidades e 160 vagas para três cursos na modalidade de ensino à distância. Do total de vagas, 30% será reservado para o programa de ações afirmativas da Universidade, sendo 20% para os candidatos que realizaram o ensino médio na rede pública e 10% para candidatos negros. Por decisão do Conselho Universitário da UDESC, o CONSUNE, o processo seletivo segue um modelo especial, sem a realização de provas presenciais. O candidato deve escolher entre a nota geral do Enem, realizado entre os anos de 2018 a 2021, ou a média final de conclusão do ensino médio como critério para participar do vestibular. As inscrições podem ser realizadas até o dia 16 de janeiro de 2023 através do site udesc.br barra vestibular. A seguir, uma exposição do Parlamento para comemorar o aniversário da Associação de Policiais Militares de Santa Catarina. A gente já volta. Voltamos com o TVA Notícias e o Sargento Lima, deputado estadual de Joinville, foi reeleito e vai manter a bandeira da segurança pública. A exemplo do que foi no primeiro mandato, repetiu o segundo da mesma forma. Bastante trabalho, bastante transparência, focado em resultados. A gente sabe que os resultados do legislativo são limitados comparados com os resultados do executivo, mas porque as pessoas ainda não têm um profundo conhecimento do que é feito nessa casa. Trabalhar fiscalizando o executivo, trabalhar legislando, trabalhar com as leis, é um pouco mais complexo, mas os resultados, eles aparecem sim, lá na ponta para o cidadão. E é esse que é o nosso principal foco e objetivo do nosso gabinete, do gabinete 23 aqui na LESC, o gabinete do deputado Sargento Lima, trabalhar com transparência e com resultados. Qual que vai ser a sua prioridade para 2023? Você já vinha realizando trabalho aqui, né? Continua? Continua, sim. A prioridade nossa continua sendo a forma transparente de trabalhar. As pessoas têm que saber o que o deputado faz, o que ele está fazendo, por onde ele anda, quais são as atitudes dele, quais são os votos dele na comissão, dentro das comissões, que é importantíssimo, né? Para isso nós estamos aqui, o discurso pouco importa comparado com aquilo que é votado. O deputado está aqui para votar. Então, o foco é manter sempre votando com coerência, com honestidade, né? E atrelar o discurso ao voto. O que os seus eleitores, ou o que os catarinenses, né? Podem esperar do senhor para o ano que vem? Esperar mais dedicação, esperar um leão aqui dentro, aqui dentro, que cada dia eu estou mais motivado. O resultado das urnas me motivaram bastante, né? A gente conseguiu mais do que dobrar o número de votos. Então, eu volto muito mais motivado. E foi a confirmação de que o trabalho deu certo. Se não tivesse dado certo, teria sido reprovado pelas urnas ou reduzido o número de votos. Quer dizer que o meu público ficou, sim, satisfeito com a forma como que eu votei nas comissões, como eu votei no plenário, e de cada um dos meus discursos e dos projetos que apresentei também. Então, essa satisfação, ela nos faz ficar cada vez mais motivados. E quem passar pelo rol da Assembleia Legislativa até o dia 16 de novembro, poderá conferir uma exposição comemorativa ao aniversário da Associação de Oficiais Militares de Santa Catarina. Na exposição da Associação de Oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, ACORS, os visitantes poderão conhecer um pouco da história de 23 anos da instituição. Além de apoio a militares, as atividades no Parlamento catarinense com o auxílio na elaboração de projetos de lei, obras literárias publicadas, a mostra da ACORS também apresenta o que tem destacado a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros em todo o Brasil. Segundo o presidente da Associação, Coronel Sérgio Luiz Cel, a entidade catarinense foi responsável por dar apoio na implantação de outras unidades espalhadas pelo país. Entre os motivos está o fato da Polícia Militar de Santa Catarina ser considerada a melhor do Brasil. Essa história, ela é extremamente reconhecida exatamente por causa da forma como a associação se mantém, se coloca, saindo do eixo de partidarismo, mas participando do eixo político e institucional, não somente do Estado e das instituições militares. A ACORS conta com mais de 1.300 oficiais associados de forma voluntária. Isso representa cerca de 90% dos militares em postos mais altos das corporações. Isso no Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Por hoje é só. A gente se encontra segunda-feira, às 8h30 da manhã, no Primeira Hora. Bom final de semana para você e até lá. Bom final de semana para você e até lá.